o tempo que der, tá? Mas antes da gente entrar no tema da Janaína, diretor, vamos fechar a nossa enquete? Porque aí a gente fica livre com o nosso tema dos babadinhos, da... Ah, ele vai fazer a contagem, então o programa vai fazer o percentual sobre a medicação de ansiedade, eu queria debater junto com a Jana. Mas tem problema não, então daqui a pouco ele coloca. Vamos para as perguntas? Vamos, senhor. Na verdade, não nem pergunta, viu, Jana? Relatos às vezes. Relatos, né? Olha esse, Fernandinha, aconteceu comigo hoje. Hoje, fazia uma semana que estava conversando com um rapaz no Face, ele dizia-se até então solteiro e eu tava caindo na lábia dele, mas hoje, quando eu menos esperava, recebia uma ligação da esposa perguntando o que é que eu tinha com o esposo dela, daí eu fiquei sem chão, pois eu percebi que quebrei a cara mais uma vez, eu não quero mais papo com ele, até fiz o bloqueio nas redes sociais. Ela já mostrou uma atitude aí, né, Janaína? Isso, ela já mudou o comportamento e veja só, ela se surpreendeu, então ele usou todas as desculpas, ou pelo menos algumas das que nós falamos no primeiro bloco, porque senão não seria surpresa pra ela. E isso acontece muito e quando ela descobriu, ela já teve um comportamento diferente. Então, o que a gente precisa entender, Fernandinha? Eu queria puxar esse assunto pra dizer que o relacionamento é do marido e da mulher. A terceira pessoa que tá fora, muitas vezes, ela nem sabe. Sim. E aí a gente vê, às vezes, as esposas tomando satisfação e sendo até violentas em determinados casos com outras mulheres. Então, a violência nunca funciona, nunca é bom, não é um jeito de se resolver coisas. Então, o que ela fez aí foi mudar o comportamento. Inclusive, eu e Janaína fomos marcadas em um vídeo que está rolando nas redes sociais de uma mulher que se distraída, o marido teria um caso com outra moça, elas estão num ambiente hospitalar, eu não vou saber precisar qual é o lugar, vários relatos que seria aqui em João Pessoa, que seria no hospital, que seria na UPA, independente dessa situação e as meninas marcavam a gente pra gente dizer assim, olha, assista como... Isso, pra ter cuidado, pra se prevenir, né? E também pra gente entender que marido e mulher, o compromisso é dos dois. A terceira pessoa que está sendo enganada, ou que depois até sabe, mas já está envolvida, então ela não é a parte que está traindo, ela não é a parte que tem um compromisso de monogamia, ela é a terceira pessoa. E aí, com violência não se resolve nada. E ainda vai, né, receber aí toda a questão judicial, porque é uma violência, não é? Então, ela entrou no ambiente hospitalar, tem todas as questões judiciais, civis e criminais implicadas. Então, ou seja, continua sendo traído, o marido continua rompendo com ela aquele compromisso de monogamia, foi exposta porque fica todo mundo visualizando aquilo, ainda tem a questão judicial pra ser resolvida, não é? E o principal já aconteceu, que foi a quebra do acordo de monogamia com o esposo. Então, presta muita atenção na hora de tirar a satisfação com a terceira pessoa, essa esposa mesmo que ligou pra nossa telespectadora, qual foi a parte boa disso, é que a telespectadora ficou sabendo que ele não era casar, que ele não era solteiro, né? Tirou a máscara, daí da máscara, é isso. Sigamos aqui. A Matilde, Fernandinha, boa tarde, não é só homem que faz isso não, viu? Sou lésbica, já passei por isso com dois relacionamentos que tive, com os mesmos tipos de desculpas dos homens. É bom a gente saber disso, pra não generalizar, a gente trabalha tanto isso aqui, né, Fernandinha, que cada caso é um caso, que não dá pra generalizar, então isso é muito importante. Matilde, obrigada pelo seu relato. O que é que a gente pode falar pra Matilde, né? É que muitas vezes tem um comportamento padrão, e pelo que você tá me dizendo, que já passou duas vezes a mesma coisa, que escolha é essa? Que química esquemática é essa? Por quê, né? O que é que tá acontecendo que você tem essa atração aí por determinadas pessoas? Então pensa um pouquinho pra melhorar tuas escolhas. É isso, a gente já também fez um programa sobre isso, sobre o pradão de comportamento, a história do dedo podre, eu tenho o dedo podre, você vai entender que não é o dedo, é que são os seus pensamentos, aquelas características, né? É verdade. É muito legal esse programa, você vai lá e também procura. Boa tarde, com esse homem pra mim, nós já éramos namorados. Até então. Quase todas, aí é que a gente começou a ficar sem entender. Foi. Em quase todas as festas, eu ouvia com uma mulher, ele tinha cara de pau dizer que era solteiro, que queria viver comigo e que ia deixar pra viver comigo, mas nunca deixou. E tem sempre essas desculpas, né? Hoje eu sou casado com outro e ele solteiro. Aí a gente ficou sem entender. Como assim você ouvia em outras festas com outras mulheres? É, aí a gente, e com a mesma mulher, uma outra mulher, né? Então a gente ficou na dúvida. Então, ele era seu namorado e aparecia na festa com a mesma outra mulher. Ah, é com uma mulher, não é com várias não. Então o que será, né? Mas aí depois ela diz assim, que terminou casando e ele disse que ia deixar pra ficar com ela. Então a gente entendeu que quando ela descobriu, ele deu a desculpa aí, eu vou deixar pra ficar com você. Parabéns, você mudou seu comportamento, viu que não tava sendo pra você uma escolha boa, casou, tá com a sua vida feita e ele ainda tá solteiro. Ou solteiro com a mesma mulher, né? Pode ser. Vai entender. Pode ser. Próximo, Wagner, por favor. O cara, ah, isso aqui, foi o seguinte, uma pessoa que colocou um, ela colocou um desabafo, né? Era uma situação que ela disse o seguinte, o cara tira a mulher da casa dos pais, forma uma família, a mulher trabalha feito escrava, o marido acorda pra trabalhar, o café tá pronto, roupa lavada, quando volta ao trabalho, da mesma forma, comidinha feita, café, almoço pro filho, leva pra escola e o cara faz um negócio desse, é um desgraçado. Não merece viver com ninguém, as mulheres são guerreiras, lutam por uma família exemplar e de sucesso. Ela não quer saber nada, né? Mas eu quero dizer, as mulheres são guerreiras mesmo e aí a gente pode imaginar, como a gente tava falando aqui, Fernandinha, que esse programa é pra empoderar, é pra mostrar que você pode escolher, pode ser protagonista da sua vida, que você pode querer aí outras possibilidades e não ficar nessa posição, nem de ficar ali sendo a outra, que não te agrada. A gente tá falando de relações monogâmicas, né, Fernandinha? A gente não tá falando de relacionamento aberto, que tá todo mundo sabendo, que tá tudo combinado. Então, se é um relacionamento monogâmico, a gente precisa entender que alguém tá sendo enganado e esse alguém que tá sendo enganado, é, ela termina relatando todo esse serviço que ela, as mulheres às vezes fazem e mesmo assim não compensa. É isso. Vamos pra próxima? Meu relacionamento, vamos dizer, está um pouco difícil. Ele não tem atitude de solteiro, mas ele sai muito, muito sozinho, sem me levar pra canto nenhum. O que devo fazer? É, ele não tem atitude de solteiro, isso é bom, né? Agora, ele sai muito sozinho, o que quer dizer isso? Pra onde, né? É a individualidade dele, é o futebol, é alguma coisa que pode te preocupar, o que realmente é isso, né? Então, é importante a gente entender que tanta saída é essa, ou se talvez tem uma crença aí em relação a, só precisa sair junto, tem que sempre sair junto. Outra coisa, né, Jana? Será que ela não convida ele, faz o contrário? Ó, sexta-feira, amanhã, sei lá, a gente vai no espetinho, vamos só organizar pra gente no espetinho. Isso, porque ela é tão categórica quando ele diz assim, ele não tem atitude de solteiro, ela é tão categórica quando ela diz isso, então, a gente precisa entender que crença você tem sobre sair muito num relacionamento de casamento. Vamos pra essa? Estou casada há oito anos, meu esposo diz que me ama, mas curte e comenta fotos de mulheres, eu penso em me separar, pois eu não tô feliz, mas tenho duas crianças pequenas, tenho medo de passar necessidade, porque tenho familiares, mas são muito humildes, é aquela história da dependência financeira, né, Jana? É verdade. Que a gente, pelo menos eu não consegui entender, é se esse motivo pra separação tá só nessas curtidas, né, Jana? Isso, se isso é suficiente, quando ela diz que ele curte e comenta fotos nas redes sociais, a gente sabe que sim, tem traição virtual, mas ela é um pouquinho a mais do que isso, são as conversas, são os nudes, entre outras coisas, então a gente precisa entender qual é o limiar aí que ela considerou que isso não era bom. E quando ela fala que tem crianças pequenas, a família humilde, a rede de apoio talvez não consiga absorver ela, então pra você não ficar nessa condição, tem tantas alternativas, né, hoje que pode ser feito, a gente viu aqui o exemplo da Ana que trouxe... Ana Mabel, tá trabalhando com jeans, fazendo... Os jeans, a gente viu a primazia, tem tantas alternativas, então procura tua rede de apoio, vê o que é que pode ser feito, tem as questões do CRAS, que trabalha com pessoas apoiando vulnerabilidade, pra que você possa se sentir mais forte. É online gratuito, não é? Então tem... É melhorar a sua condição de partida, né, Ana? É criar, às vezes não é nem melhorar, é criar, que às vezes nem tem. Então é se planejar. Se você tá sentindo que não tá feliz, então faça esse planejamento, né, pra poder resolver essa situação. É verdade. A Rafaela diz o seguinte, ela assume que já teve um romance com o homem casado e ela traz um dado interessante. Ele falou que era casado e que gostava de aventura. Nós ficamos, parei, não durou muito, porque eu mesmo me senti mal e acabei com o romance. E mesmo se casar, ele não enganou, né, Janaína? Não enganou, ela fez a escolha. A gente continua afirmando que ele era quem era casado e que tinha um compromisso com a pessoa que tava se relacionando. De uma certa forma, ela não se sentiu bem, aí a gente pode pensar em culpa. A gente não fala das emoções, né, Fernandinha? Então a gente pode pensar, ela se sentiu culpada, porque a culpa tem essa função. Como eu me sinto? Se eu fosse a outra pessoa, se eu estivesse no lugar da esposa, como eu me sentiria? Eu quero que alguém faça isso comigo. E aí ela acabou com o relacionamento. Às vezes os homens trazem essa desculpa de, ah, é uma aventura. A questão da traição, do escondido, da conquista, né? Parece até um troféu. Vou conquistar alguém fora. Isso tem aí uma condição de aumentar essa masculinidade tóxica, de dizer assim, ah, eu sou viril, eu tenho várias pessoas. E aí é importante também você saber, será que era esse o valor que eu queria pra uma relação? É isso. Estou vivendo isso, só que de forma contrária. Eu tenho um relacionamento há cinco anos, soube há uns meses, pela própria, que ele está com ela há mais de um ano. E a única coisa que eu quero é conseguir me afastar dele. O problema é que ele não dá espaço pra isso. Resumindo, quer estar com as duas, com a conversa de que nunca vai me trocar. Temos uma filha juntos e eu querendo ou não, dificulto o afastamento pelo fato dele querer estar vindo aqui sempre. Não quero me identificar. Ótimo, não se identifique. É difícil isso, né? Ela se deparou com uma traição e a gente sabe que tem várias questões por trás disso. A decepção, a frustração, a raiva. E até que você consiga organizar todas essas ideias na cabeça pra entender o que vai fazer, realmente é algo que você precisa ponderar vantagens e desvantagens. O que a gente tá falando de ponderar vantagens e desvantagens? Você diz que tem uma filha, a história da condição de partida, como você se sente nessa relação e pelo que você tá me dizendo, ele continua com a outra. Então, você quer, é esse a relação que você quer, é esse o valor de casamento que você quer pra você, se não, lembra de uma coisa, você é protagonista da sua história, você pode escolher e não ficar a merced dele. É isso. E a filha, independente que ela traz ali, né? Fica pensando, a filha, independente disso, precisa ter o contato com o pai. Então, é estabelecer essa situação na sua cabeça. A sua filha é filha dos dois, né? E quando a gente fala disso, né, Fernandinha, de, ah, você é protagonista da sua vida, parece que a gente tá sendo seca em relação a emoções. Não. A gente entende que tem muita tristeza quando decide um comportamento que o outro traiu. E aí a pessoa fica ali, aí eu perdoo, eu não perdoo, será que ele quer que eu perdeu, será que ele vai deixar? Mas veja só, a gente pode escolher melhores comportamentos apesar da tristeza. E aí isso é que é importante saber. Janaína está nas redes sociais com o arroba JanaínaGFW, você vai lá, tem muito conteúdo legal, muita coisa bacana. É o Instagram pra você e assim, ó, passeando, passeando, passeando e aprendendo, 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 se empoderando, se empoderando, se empoderando, tá? Então você vai lá, segue a Janaína e semana que vem ela tá de volta. Um cheiro, bom início de semana, meu amor. Até a próxima semana. Tá toda linda hoje, o batom mais claro, tá toda, tá toda, toda. Olha, Jana, a gente começou o programa de hoje falando sobre o aumento em mais de 100% do uso de medicamentos pra ansiedade. Sim. Isso é uma pesquisa que trouxe, né, durante a pandemia, a gente tá falando de um ano e pouquinho aí. E aí a gente quis saber dos nossos telespectadores, vocês já usaram em algum momento, né, medicamento pra reduzir a ansiedade? Vamos ver como foi? Olha isso. Muito grande. 36,7% das pessoas já utilizou medicamento pra reduzir a ansiedade, 33,3% dizendo que não. Que é importante a gente falar disso aqui. Todo medicamento, ele precisa ser prescrito, precisa ter acompanhamento. Não é você ir uma vez no médico que passou a medicação e você nunca mais voltar e ficar fazendo uso daquela medicação, né, Janaína? Isso. Principalmente os psicotrópicos. Então você precisa ter um acompanhamento pra entender até que ponto tá necessário ainda aquela medicação. Então para de se automedicar, até porque causa dependência. E se tá assim, até pra deixar, a medicação precisa ir pro médico pra ele preparar esse desmano certinho, né, Jana? É, é verdade. A gente sabe que o medicamento, ele é muito bom, ele é importante, ele ajuda no tratamento. Mas ele precisa ser indicado, a dose precisa ser certa, o jeito de tomar precisa ser definido e o tempo também, porque não é a de eterno. Então é importante ir ao psiquiatra, que é a pessoa especialista pra isso. Não é o gineco, não é outras especialidades, é o psiquiatra. Então não tem preconceito e vai descobrir o que é que você tem lá. É isso. O cheiro, viu? Um beijo, boa semana. Uma semana que vem. Na volta, vamos refletir sobre o...